Você tem que pedir perdão e liberar perdão Mas eu pedi perdão? Mas eu não fiz nada? Ele que tinha que me pedir perdão Como assim? Eu disse, mas aí é que tá Perdão não é pra quem tem que pedir perdão Perdão é pra quem é maduro Pra pedir e pra liberar perdão É a parte mais madura que sempre vai fazer isso E aí galera, sejam bem-vindos a mais um JessCast Com esse quadro maravilhoso Que eu tô muito feliz, muito animada Pra receber um casal cheio de Deus Com uma história cheia de vida Pra te ensinar muitos aprendizados E também pra gente se divertir Fala casal com o Bruno Brito E Vanessa Batista Sejam muito bem-vindos ao JessCast Eu sei que vocês não dormiram essa noite Vocês estavam ansiosos, né? Podem falar a verdade Demais Gente, tô muito feliz que vocês estão aqui Obrigada por aceitar esse convite Eu sei que é o primeiro podcast Então a gente tá toda assim aqui Mas eu tô muito feliz Com meu coração cheio de gratidão De receber vocês Que eu tenho certeza Que vai sair um papo aqui Muito legal Abençoado pra você em casa Do Fala Casal Porque não tem nada melhor Que ouvir testemunho E testemunho de casal Então, melhor ainda Nossa Pra acender a esperança A chama nos corações Né, pastor? Exatamente, é Pra consertar a vida Pra trazer a memória O que nos traz esperança Então, falo que testemunho Vivifica a nossa Nosso coração A nossa esperança E é isso que a gente deseja Com esse podcast Pra quem não conhece Bruno Brito É pastor Da Lagoinha, São Paulo Maravilhoso Pastora Vanessa também E a gente congrega lá A gente é muito feliz Por congregar lá Então depois sigam ele Nas redes sociais Qual que é o seu Instagram? Bruno Brito BR Gente, agora eu quero saber Um pouquinho da história Resumidamente De cada um Vamos começar aqui Pastor Nos conte a sua história Depois da pastora Vanessa E depois a gente Tchans Quando tudo aconteceu Trarará Jesse A minha história É uma história assim Muito de Deus, né? Glória a Deus Eu sou de João Pessoa Na Paraíba E Eu começo a caminhar Com o Senhor Jesus Aos oito anos de idade Uau Aos onze Eu tive uma experiência Muito forte Com o Senhor Jesus E ele me chamou Foi nessa experiência Que se deu O meu chamado Para o ministério Com onze anos Com onze anos E eu fui crescendo Com Com essa expectativa Na escola No ensino médio Todo mundo me perguntava O que é que você vai ser? Você é pastor Você já tinha certeza? Não Eu não tinha Nunca tive dúvida Gente Tem uma coisa Que o Bruno Brito Nunca sofreu Foi qual é o meu propósito? Sempre soube Nunca Nunca Uau Minhas férias De escola De seminário Era no sertão da Paraíba No sertão do Nordeste Evangelizando Uau Dormindo em escola Comendo na casa Dos sertanejos Mas para falar de Deus Para pregar Para fazer culto Essa era Era a minha vida Final de semana Eu não sabia O que era ir para a praia João Pessoa Era lugar de praia É É lindo Antes de ir para a igreja Era nosso hábito Ir para a praia E eu Deixei Deixei amigo Deixei praia Deixei família Deixei tudo Vivia Vinte e quatro horas Dentro da igreja Era escola Igreja e casa Escola, igreja e casa No ensino médio Os professores perguntavam Você vai ser o que? Você é médico Você é arquiteto Você é advogado E você, Bruno? Você é pastor Pastor é pastor Algum problema com isso? Você é pastor Uau Muito bom E terminei o ensino médio Meu pai não queria Que eu fosse pastor Porque naquela época Ser pastor no Nordeste Era Você passar fome Ele dizia Não Você vai ser advogado E militar Eu digo Lascou Agora é pronto Então Deu certo Porque Agora eu faço Parte do exército de Deus Amém E proclamo a justiça de Deus Tá tudo certo Aí ó Seu pai profetizou Corretamente Correspondi com a expectativa dele Terminei Os meus estudos Na escola Fui direto Pro seminário Meu pai não concordava Então Eu trabalhava No seminário Pra pagar O seminário Então eu trabalhava De dia Estudava à noite Sempre Essa foi a minha vida Até que Aos 19 anos O meu pastor Pastor Aguiar Eu era da igreja Do Nazareno Ele me convidou Ele foi em João Pessoa A gente não se conhecia E ele era o líder nacional Da igreja Eu soube E assim Lá na igreja Em João Pessoa Quando a gente Ouvia falar Na igreja central De Campinas Era que nem Uma criança Ouvir falar A respeito Da Disney Porque A igreja Tinha orquestra Lá em João Pessoa Não tinha nem Era uma Zabumba Sanfone No triângulo Não tinha mais nada Do que isso Uma igreja Que tem uma orquestra Era um trem absurdo Um coral Maravilhoso Eram aquelas igrejas Pequenininhas Então A minha igreja Em João Pessoa Era pequena Mas a igreja Aqui de Campinas Era Enorme Era a Disney Mas você já conhecia A igreja Antes disso? Era por foto Porque Às vezes O meu pastor Vinha em reunião Aqui Levava foto E mostrava Olha como é a igreja E a gente ficava alucinado Aí Eu soube Que o pastor Aguiar Ia estar em João Pessoa Ia ter uma reunião Com os pastores Da igreja do Nazareno Em João Pessoa Eu disse pra ele Pastor Na época Era pastor veloso Eu disse Pastor Pelo amor de Deus Deixa eu ir nessa reunião Ele disse Mas Bruno A gente não sabe O que esse homem quer Esse homem nunca veio aqui A primeira reunião Que ele faz com a gente aqui Pastor Deixa eu ir Ele fez Olha Você vai Mas você Não fala Não vê Não se mexe Nem respira Você não existe Tá bom? Você senta na última cadeira Eu disse Deixa comigo Isso eu sei fazer Chegamos no lugar Era num restaurante Uma mesa comprida Sentei lá Na última cadeira Todo mundo chegou Foi se acomodando E eu lá Na última cadeira Ele chega Onde é que tinha Cadeira vaga? Na minha frente Ele foi Senta na minha frente E ele Ao invés de conversar Com qualquer pessoa Ele começa a conversar Comigo Eu olhava O meu pastor Eu falava Eu não tô fazendo Eu posso abrir a boca Eu não tenho o que fazer E ele começou Quem é você? Eu sou Bruno E quem são seus pais? No Aldo e Eliane O que é que você faz? Faz seminário aonde? Na Juvep Mas por que na Juvep? Eu disse Porque é o melhor seminário Que tem aqui João Pessoa Você quer ir pra Campinas? Eu disse Quero Era outubro de 2005 2005? É 2005 Eu disse Quer ir pra Campinas? Eu disse Quero Então teve esse convite Você quer ir pra Campinas? Eu disse Quero Outubro de 2005 Novembro Dia 26 de novembro Eu tava em Campinas Cheguei em casa Disse Pai Fui convidado Pelo pastor Aguiar Pra ir pra Campinas Ele olhou pra mim E disse Você tem certeza Que é isso que você quer? Eu disse Pra ele É a única que eu tenho Ele disse Então vá Mas eu não vou ter condições A gente sustentável Isso não tem problema Peguei uma mala 200 reais no bolso Dinheirão 200 reais no bolso Vim embora Cheguei em Campinas Eu disse O senhor lembra de mim? Ele disse Lembro Eu disse Pois é Eu vim Então Achei que você não ia vir Eu disse Enganou Tô aqui Agora vamos embora Então Estudei em Campinas Comecei meu ministério Em Campinas Depois fui Me formei Fui pastoria em Curitiba Depois no Rio Depois voltei pra Campinas E agora Em São Paulo Com a Lagoinha São Paulo Nós Já somos casados Há 4 anos Temos 6 anos juntos E essa até aqui Tem sido Minha caminhada Não E uma coisa Que eu já tiro Da sua história Pastor É que Veio a oportunidade Eles foram lá Pra João Pessoa Você falou Quero ir É uma decisão É porque A oportunidade Ela não existe Pra quem não tem certeza Ó Forte A oportunidade Ela só existe Ela só vale Pra quem tem certeza De quem é E do porquê nasceu A pessoa que tem dúvida Ela vai encontrar Na oportunidade Sempre Um motivo pra desistir Então Eu não me preocupei Claro Eu era solteiro Não tinha filho Nada Eu não me preocupei Onde é que eu ia morar O que é que eu ia comer Como é que eu ia fazer Eu disse Se Deus me chamou Vai ter que dar certo E pra trás Eu não volto Vontade de voltar atrás Muita Aconteceu muitas vezes Porque eu não tinha dinheiro Eu morava em Campinas Uma realidade Completamente diferente De João Pessoa João Pessoa Um calor extraordinário Eu não tinha roupa de frio Campinas no inverno Um frio absurdo Então eu passei a usar roupa usada Uau Eu não precisava Se eu tivesse em João Pessoa Sim Mas naquele momento Eu precisava E glória a Deus por isso E tudo aquilo fazia parte De um processo de formação Amém Maravilhoso Eu cheguei numa época Que estavam As aulas do seminário Estavam acabando E eu morava interno No seminário E os outros alunos Iam embora Para suas casas E eu fiquei Com mais uns outros Que não tinha dinheiro Para voltar para casa No seminário Tinha um pé de abacate E estava na época Do abacate Então a gente começou A treinar Sendo Davi E o abacateiro Era o Golias E a gente jogava pedra Nos abacate Para os abacate Cair E a gente comer Meu Deus Uma diarreia Que você não imagina Revelações Dinheiro para comprar sabonete Não tinha Meu Deus Eu ia no prédio Sala de aula Pegava sabonete na mão Voltava para o dormitório E tomava banho Com aquele sabonete Pronto Até que Deus levantou Começou a levantar Famílias Que me adotaram Lá em Campinas E passaram A cuidar de mim Uau Da minha roupa Da minha saúde Dos meus estudos Dos meus finais de semana Gente que me dava dinheiro Me dava carro Para dirigir Me dava oportunidade De viajar Mas é aquilo Que a palavra fala Se até as aves Se vestem Né Elas não plantam E Deus Dá o melhor fruto Que é o que fica Lá no alto Para elas Por que a gente Se preocupa tanto Então eu acho Que uma grande lição Que a gente já tira Aqui da sua história É o que você falou Que a oportunidade Para quem tem dúvida É sempre uma É sempre um motivo De desculpa É Agora Você não se preocupou Não eu quero Eu quero Eu vou Não eu fico quietinho Eu fico na minha E aí Deus A minha vontade De viver o que Deus Tinha para a minha vida Era maior do que A minha preocupação Amém É isso Que a sua vontade Seja maior Do que a sua preocupação Tem que ser Tem que ser Mas eu acho Deixa eu só falar uma coisa Eu acho que o Bruno Ele tem uma coisa nele Que é muito forte Ele tem Ele é muito decidido Uhum E quantas pessoas Que vivem no Nordeste E que podem ter Alguma Uma possibilidade E não saem Porque preferem Ficar no comodismo É E o Bruno nunca Se acomodou Ele está sempre Em busca De mais Amém Em tudo que ele faz Então um menino Sai de lá Com 19 anos Com 200 Com 200 reais Ele Ele tomou Uma decisão É É sobre decisão Muitas vezes O medo Toma conta É As pessoas Sentem medo Não querem passar Porque você já imagina Sair com 200 reais Um rapaz Sozinho Para um lugar Que você não conhece Nem conhece ninguém É A chance De você passar Um perrengue Muito grande É muito grande É Mas Perrengue Desculpa Perrengue Passei Muito Incontável Mas olha Glória a Deus Os perrengues Na verdade Era Era O tempo Que eu tinha Para exercitar A minha fé Porque enquanto Eu passava Perrengue Eu via também Deus agir Uau E suprir Das formas Assim Mais extraordinárias E você quer saber De uma coisa Eu sempre Tive pinta De rico Eu tinha Um topete Enorme Menina Gente Quem que aguenta Ninguém falava Que esse Esse Ó Eu descia Pelo corredor Da igreja central Assim de terno Gravata Um topete Num gel Aqui ó O nariz Arrebitado O povo Tinha certeza Que eu nadava No dinheiro Isso era até ruim Para mim Que o povo Não tinha pena De mim Não tinha cara De coitadinho Não Não tinha Eu não Cara de coitado Foi uma cara Que eu nunca tive Maravilhoso Nunca tive Mas Eu sempre tive fé Sim E através da fé Até hoje Eu falo que hoje O desafio É Não são Não é a falta É você Ter A disposição Né O desafio É você Continuar É eu Continuar Com a minha Confiança No lugar Em que ela Sempre esteve É Pra que Quem sempre fez Continue Fazer Amém Pronto Muito bom Vanessa Batista Agora passamos a bola Para você Brincadeira Mas Van Eu sei que Pastor Então você cresceu Num ambiente cristão Você já tinha certeza Do chamado É E garra Porque isso é uma coisa assim Determinação Que Deus É uma benção de Deus Pra sua vida Eu me identifico um pouco Com isso também Novinha Sair Vai Vai pra São Paulo E faz teatro E vai pro Rio de Janeiro Os pais não entendem nada Mas Glória a Deus As pessoas hoje Olham Lagoinha São Paulo Vanessa e Bruno E tal Acha que isso nasceu Pro É Começou assim né Não é A gente se conheceu Em 2014 Né E nos conhecemos Por causa De uma situação Com o genro da Vanessa Que é meu genro também Ele me ama mais do que O sogro de fato E E ela Ela lembrou de mim Porque Eu acho que a Andressa Já tinha falado de mim Pra ela Ela disse Filha Você não tem um amigo Que é pastor? Ela disse Tenho O Bruno Então pede oração Pra ele Pera A Andressa Era a sua amiga? Nós tínhamos Uma amiga em comum Eu e a Andressa A filha da A minha filha Era Tinha uma Tem uma amiga Muito querida Que elas São muito amigas Tá E ela é de Campinas Amiga E ela conhecia O Bruno Conhecia todo mundo Eu já hospedei A Andressa Na minha casa Lá no Rio de Janeiro Imagina Como assim? Sem a gente Nem imaginar Nem sonhar Uau Olha os planos de Deus Mas peraí Só pra entender Pra galera também Entender Você Não Você nasceu Num ambiente Zero cristão Não Eu nasci assim Conta um pouco Da sua história O meu pai É católico Família católica E a minha mãe É de origem Presbiteriana Mas assim A minha casa Tinha meu pai católico Minha mãe Presbiteriana Mas os dois Não aceitavam Nem minha mãe aceitava Ir na igreja dele Nem ele na igreja dela Tá E acontece que a minha mãe Ia e nos levava Só que o papai Na época Ele Os pastores Ali Os irmãos Ficavam muito Em cima da minha mãe E querendo que fizesse almoço Na casa da minha mãe Porque o O pastor Fulano de tal Tá aí Então faz um jantar Dona Flora Faz o almoço Vamos almoçar Menina Meu pai um dia Conversando Os pastorezinhos E ficava Ficava Almoçava Ficava pro café Da tarde E tal Ia ficando Ia ficando E meu pai Meu pai Ele é de dormir muito cedo Um dia Ele quase que Cai em cima do pastor Porque ele dormiu E impede Tanto que o pastor falava O pessoal falava Gente E ele não queria ser mal educado Ele acabou Foi caindo em cima do pastor Ele dormiu E acabou quase caindo E meu pai começou a se incomodar Com aquilo Sim De direto Tem muita gente em casa É, mas tem que ter um equilíbrio Isso, né É porque Tem essa coisa E começou realmente um excesso Sim A gente sabe disso É Minha mãe Pra não criar mais confusão Ela afastou Então Ela afastou Acabou afastando um pouco Entendi O que que aconteceu Nem eu Nem meus irmãos Nunca fomos Ele Meus pais nunca Foram de nos levar Pra igreja A gente não ia Tá Mas eu Assim Se alguém me perguntasse Você é católica Eu não era Eu nunca Nunca falava Não, eu sou católica Mas o que que você é Eu falava Ai Sabe daquela coisa Tipo assim Olha, eu creio em Deus É Sabe aquela coisa Que a gente sempre fala Eu creio em Deus Eu acredito em uma força maior Eu oro Eu acredito em Deus Mas eu não vou Mas eu não sei Minha mãe, meu pai Acabam, né E aí a gente não vai nenhuma Tá Bom E aí vocês foram crescer Isso todo mundo Cresceu nesse mesmo contexto Tá É A Andressa, minha filha Eu tive dois filhos, né Me casei Tive dois filhos Uhum A Andressa conheceu Essa Tinha Tem essa amiga Que ainda são super amigas Que conheceu na época Através dessa amiga Ela conheceu o Bruno Não sei onde Que foi esse primeiro encontro ali E eu Eu ouvia ela falar No Bruno Bruno Mas eu Em alguma conversa delas Eu via a Dé Postava alguma coisa Uhum E eu olhava pra ele É Imagina Eu Gente, nunca na minha vida Eu imaginei que eu fosse Que eu fosse nem ser crente Nem pastora Muito menos casada Com o pastor É forte Isso aqui É forte, Brasil De verdade Então assim Sabe Se fosse antes Você ia falar Existe essa possibilidade Eu falava Zero Esquece Mas nunca Eu amo como Deus faz as coisas Você viu quanto Deus faz a coisa Porque se perguntasse na minha casa A possibilidade da Vanessa Virar pastora E casar com o pastor Esquece Zero E aí o que que aconteceu A minha O meu gênero Teve um problema Na empresa dele Tá E eu olhava o Bruno Não sei Alguma coisa Eu sentia nele Como um homem diferente Um homem de Deus Que hoje eu sei O que é realmente Um homem de Deus É Mas eu já olhava pra ele De uma forma diferente Sabe Parece que confiando Com confiança Ele transmitia essa confiança Você sabe que isso veio Desde sempre Ele falou que ele já andava Assim Então assim Eu acho que esse olhar dele Esse jeito Assim E ele é muito posicionado Ele é um homem Muito posicionado E quando o meu gênero Teve esse problema Andressa veio desesperada Assim Pra falar comigo Mãe O que que eu faço O Ricardo tá desesperado Eu falei Escuta Você não tem um conhecido Um amigo Que é pastor Ah mãe Eu tenho Eu conheço Mas não somos assim Amigos Amigos Eu falei Mas pede oração pra ele Olha Imagina De onde eu tirei isso Pede oração pra ele Mãe A senhora tá louca É Eu não tenho intimidade Com ele Pra ligar Falar Pastor Ora por mim Eu falei Aí eu falei pra ela Falei Minha filha Se ele é pastor Ele vai orar Olha Eu falei Se ele é um pastor mesmo Ele vai fazer isso Por que não Ela falou Será Eu falei Faça o teste E ela mandou um e-mail Pelo Facebook Pelo Facebook Olha E ele entrou em contato com ela Na mesma hora Aí eu já saí fora Já deixou ele Já deixei Depois nem perguntei Mas aí depois No dia seguinte Outro dia Eu falei E aí Não Mandei uma mensagem Ele me respondeu Orou E tá orando E a gente Ele tá acompanhando Passou Coisa assim De 30 dias A história Do meu Do meu genro Ela acalmou Mudou Sabe assim uma coisa Mudou Tudo mudou É Eu parei Aquilo Aquilo mexeu comigo Eu pensei É Eu acho que Ele é Ele deve ser pastor mesmo Se você tem algum problema Na sua empresa Tem contato comigo Bruno Brito Todas as segundas-feiras Qualquer pastor Já vai falar É que assim Antes eu não sabia Do poder Do poder da oração Na verdade Hoje Eu entendo Perfeitamente O poder Que tem uma oração Mas Aconteceu isso E eu comecei A segui-lo Eu falei Vou ver Vou pesquisar Aí fui no Instagram Assim deu É Aí eu Comecei a seguir E olhava ali Mas também só Curtia Olhava E foi passando Minha vida continuou Andando e tudo E aí Em outras oportunidades Eu mandei uma mensagem Pra ele Pra pedir uma oração Não Aí nós nos Vimos No chá Chá de panela Da Débora Que aí ela foi casar Que é a amiga da filha Amiga da minha filha Foi casar Me convidou E ele lógico Era amigo dela E Andressa E tudo E nós estávamos lá Sentados Essa história é boa Eita Porque daí Lá vem Gostei Lá vem Lá vem Porque daí Eu cheguei no lugar Onde ia ser o Xabá E eu lembro que era Tinha a entrada assim Aqui na direita Tinha uma sala É E aqui na esquerda Tinha uma outra sala Eu cheguei com os meus amigos De Campinas Uma turma grande Que eu olhei pra esquerda Tinha uma dona assim Bonita Uma roupa Meia nude Assim Uma saia assim Com as pernas De fora Um salto Eu olhei E eu disse Meu Deus Quem é E daí eu vim saber Que era ela Que ela era ela Aí ele chegou Ele chegou em mim A senhora Que é a dona A famosa dona Vanessa Eu falei Bom Famosa e dona Não Mas eu sou a Vanessa Muito bom E aí Começamos a bater um papo Conversamos um pouquinho Que prazer te conhecer E tudo Obrigado Por ter atendido Da Andressa E tal E ele foi Sentou pra lá E eu fiquei aqui Passamos a noite No casamento Da Débora Eu fui pra Campinas Aí eu Fazer o que Nem tudo é perfeito Aí eu tava acompanhada Forte Forte Revelações É Eu tava acompanhada E onde é que eu me sento Não Aí eu tava acompanhada Sentada eu É Né Meu Companheiro Ex É A minha Minha irmã Meu Meu cunhado E de repente Entra um Vem vindo um pessoal Assim Eu olhei Quando eu olhei Vinha ele Ele veio e sentou No mesmo banco No mesmo banco Aí eu falei Ai Jesus Aí eu falei Ó Né Mas assim Até então Não tinha nada Eu não tinha Eu acho Tá Que nem da minha parte Nem da dele Não existia nada Mas ficamos ali Aí no casamento Durante o casamento A gente se falou De novo Um pouquinho Também Nós todos Assim No grupo Todo mundo E fomos embora Mas aí eu tinha Pego o telefone dele Lá no chá de Panela E depois surgiu Um outro assunto Que até Sobre a minha mãe Que eu fui E mandei uma mensagem Pra ele Pedindo uma oração Segunda vez? É Ó Foi Aí era a questão De saúde E eu mandei pra ele E ele Mandou oração E aí ele viajou Foi pra Disney Foi pra Israel E eu fui pra Disney Com dois netos É E lá na Disney Surgiu uma conversa De que De que um avião Como quem era um Isso foi em 2014 Gente Como essas pessoas Que prevê Que falam Um vidente Um vidente Tipo Mandinar É Um vidente aqui em São Paulo Eu quero até lembrar Quem era esse vidente Que eu quero andar Com a fotografia dele Pra agradecer Porque ele acabou Nos aproximando O que ele fez? Ele soltou uma Uma visão De que um avião Da TAM Ah Ia cair Chegando de De Orlando De Orlando No tal dia Na parte da manhã Em qual avião Em qual avião que eu ia chegar De Orlando Nesse No mesmo No dia No dia De manhã E aí Minha mãe Ouviu Porque minha mãe Escuta muita notícia Aham Esses programas De tudo que é notícia ruim E ela A televisão A televisão Ela assiste Sabe Esses jornalismos O jornalismo Que mostra Muita coisa ruim E passou isso Nessas coisas de fofoca Não sei E o que aconteceu Minha mãe Pelo amor de Deus Que dia que você vem Eu falei Tal dia Não Você não vem Não faz isso Pelo amor de Deus E se for Falei Mãe Eu não acredito nisso Não Eu também não acredito Mas não vamos correr o risco Eu falei Jesus amado E aquilo começou A me incomodar Me incomodar Eu falei Ai meu Deus E se for Minha mãe falando Eu fiquei Falei Vou ligar Vou mandar uma mensagem Para o pastor Bruno Aí Pastor Olha Bruno Eu acho que eu nunca te chamei De pastor já Eu acho que sempre Foi Bruno Olha Tem uma história Assim Assim Assada Ele falou Esquece isso Não se preocupe Eu falei Mas eu não estou dando Eu não estou dando conta De pensar Que eu vou entrar nesse avião Com meus dois netos E voltar E se acontecer Aí ele falou Não Fica tranquila Vamos orar E mandou oração E mandava oração E peraí Mas nessa época Você já estava meio De Não Não Isso foi 2014 Gente Foi muito Muito Foi novembro de 2014 Eu estava em Israel Ela estava em Orlando Foi E trocamos oração E falando todo dia No fundo do meu coração Era zero Ela namorava Na época Só para eu entender aqui Você nunca tinha casado Não Bruno nunca tinha casado Quantos anos você tinha? Forte 20 Em 2014 Enfim Nunca 28 É Nunca tinha casado Van já tinha casado Duas vezes Duas vezes Só para vocês entenderem A obra que você faz Parada E namorando Namorando Tá Quando Quando eu Aí eu peguei esse avião Falei Bom Eu vou acreditar Porque o Bruno orou E isso Olha a confiar É Não Eu comecei a acreditar muito Eu falei Não Eu vou confiar Porque Não vai acontecer Imagina Um vidente Eu não acreditava nisso Nunca acreditei Falei Vou acreditar nele Na oração Cri Eu acabei crendo naquilo Peguei aquilo E falei Não vai acontecer Eu vou entrar E vai dar tudo certo Peguei o avião Vim embora Deu tudo certo Normal Falei Glória a Deus Vou arrumar esse pastor Para andar comigo E a minha moral Só crescendo Deus só trabalhando Enquanto você dormia Deus estava trabalhando Enquanto isso Assim Nós fomos passar o Réveillon Com o ex-namorado Nós fomos passar o Réveillon A família toda E eu Algo Eu vivia Na verdade Eu Eu tinha uma inquietação Muito grande Dentro de mim Isso Isso realmente eu tinha Eu sempre Fui muito amada Sempre tive uma família Que me apoiou muito Eu Eu sempre tive condição Graças a Deus Eu trabalhei Comecei a trabalhar Porque eu Quis trabalhar Comecei a trabalhar cedo Quando eu Casei Logo novinha Que eu casei Com 17 anos Fui mãe com 19 Nossa Eu decidi Começar a trabalhar Já deixava meus filhos Porque eu queria Eu não queria ficar em casa Eu não queria ser Só uma dona de casa É E eu E era o meu primeiro namorado Eu casei com ele Casei virgem Tudo certinho Como manda o figurino E aí É Mas eu Eu acabei me separando Com dois filhos Passei uma situação Muito complicada De um Foram nove anos De uma relação Conturbada Difícil Que infelizmente Acabou Não deu pra ficar Que pra mim Foi muito difícil Porque eu tinha dois filhos Quando você tem filhos Terminar uma relação Você nunca se desvincula Porque os filhos estão ali E Eu acabei Meu filho Inumorar com o pai dele Porque Ele acabou Entrando na justiça Pra tomar a guarda dele E Eu sofri demais Eu Mas eu não tinha como permanecer Naquele casamento Porque realmente Foi um casamento Que me machucou muito É Quando você fala de relacionamento Né Homem e mulher É Até antes de De casar com o Bruno Eu Eu falei Contei toda a história pra ele E falei Eu não quero que minha filha Case virgem Olha O que eu falei Porque eu casei virgem E eu Tive um problema Muito sério Em relação a isso Então isso foi um ponto Muito difícil na minha vida No meu primeiro casamento E eu falava Mulher não pode casar Sem conhecer Sem Sem saber O que O que que espera Né Como é Mas aí Eu Infelizmente Nós não soubemos Ou não Era pra ser Né Pra não resolver Eu acabei Eu acabei separando Trouxe meus filhos Comigo Mas O pai deles Acabou entrando Na justiça Tomou a guarda De um É Por opção E por decisão E vontade Do meu filho Também Porque ele quis E Isso me matou Né Assim Acabou comigo Eu Eu tive várias Consequências Assim Várias coisas Né Tumor de parótida Várias coisas Que eu tive que operar Eu tive herpes zoster Que aí É Deixou esse lado Do meu rosto Atrofiado Caiu o cabelo Uau Meu Deus Assim Fiz milhões De cirurgias Injeções E tudo Que você pensar Tudo devido ao nervosismo? Tudo devido ao emocional Uau Meu Deus Tudo O emocional Ele Ele assim Ele causa Coisas Muito Muito Sério Sérias A gente às vezes Não dá importância Mas o emocional É muito sério Tem que ser tratado Com muito cuidado Então Eu acabei Vivendo Tudo isso E E aí O meu filho Falou pra mim Eu quero viver Com meu pai E eu Entrei na justiça Advogado Fui atrás De contratar O melhor advogado De Brasília E tal No final das contas Não resolveu Porque eu Eu enxerguei Eu acho que Deus Olha como Deus Começou A cuidar de mim Desde sempre Porque quando eu era Bem novinha Só pra falar Eu tinha Menina Eu era doente 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 Minha mãe fala Que tem até uma história De que tinha uma roupinha Nova Que ela Até alguém falou Você não vai vestir Essa roupinha nova Nela Minha mãe falou Ah eu acho que vou Porque eu acho Que ela não vai nem vingar Foi Meu Deus Meu Deus Olha o tamanho da criança Glória a Deus Então eu sempre Fui assim Uma menina Que eu acho Que sempre Precisou de muito Cuidado Observação Alimentar e tudo E emocional Sim E eu hoje Eu tenho convicção De que tudo Que eu vivi Sofri A consequência Foi em mim Emocionalmente Eu Eu acabei Prejudicando O meu corpo E foi a mim mesmo Sim Porque a gente Acaba guardando Muita coisa Quando você acumula Muita coisa Isso sai De alguma forma E acabou saindo mesmo Então O meu filho Foi morar E isso acabou Também Assim Me detonando Eu Ele ficou Acho que o que Eu falo Uns 14 anos Nossa 9 com 14 23 É por aí Uns 14 anos Vivendo com o pai Ele foi com 9 anos De idade E E eu acompanhava De longe Eu Nunca fui Nem numa festinha De aniversário dele Meu Deus Não Vocês não se viam Nada Nada Não Eu via Quando ele vinha Me visitar Porque era assim 15 dias Um final de semana E um final de semana Aqui Mas no meu final de semana Eles acabavam vindo Pra Brasília Que era a cidade Que eu morava Eles acabavam vindo Ele com a esposa Acabavam vindo Pra vê-lo Pra sair com ele Pra almoçar No meu final de semana E eu sofria Demais Por causa de tudo Porque poxa No meu final de semana Eles ainda vêm Mas eu acho que Deus foi Deus foi tratando E foi me espremendo Me espremendo Era o seu processo Era um processo Que eu tava vivendo Pra eu chegar onde eu tô Porque gente Não existe assim A menor explicação Humana pra isso E eu acabei A minha filha Ficou comigo Eu acabei Decidindo trabalhar Eu sempre gostei Muito de inglês Meu irmão acabou Me convidando Desculpa Aí vamos voltar um pouquinho Aí quando eu separei Eu tinha menino Um primo meu Que eu não sabia Mas ele gostava de mim Há muito tempo Misericórdia Misericórdia E o meu primo Quando ele viu Que eu tava me separando Ele se aproximou Hum No que ele se aproximou Eu acabei me envolvendo Me deixando envolver Hum Achando que eu ia resolver Um problema que eu tinha Do passado Do passado Eu acabei vendo nele Uma possibilidade De ver que eu Porque são coisas assim Na minha cabeça Eu fui criando um mundo De coisas assim Que eu tinha Que eu não era Que eu não era boa nisso Ou que eu era De outra forma E eu acabei criando Realmente assim Muitos fantasmas Na minha cabeça Sim E quando ele chegou Com aquele amor Do tamanho que parecia Assim do mundo inteiro Eu falei Como que alguém né Que me ama tanto Eu não vou dar Uma oportunidade Mas Jess De verdade A gente sabe Que não vai dar certo Pode A gente sabe A gente sente Você sabe Mas você insiste Né E eu deixei acontecer Que as vezes É a alternativa Que a pessoa tem A Vanessa Ela vem desse Dessa situação Do término Do primeiro casamento E quando A gente saiu A primeira vez Pra tomar um café Foi na Santo Grão Ali da Oscar Freire É Merchan né É Merchan Ela me contou Toda essa história E eu olhei pra ela Olhava pra história E eu dizia Mas Essa mulher Deveria estar Deitada numa cama Trancada num quarto escuro Com uma depressão profunda E ela É essa mulher Cheia de vida De força E aquilo ali Assim despertou Uma admiração Muito profunda Por quem a Vanessa é Porque ela vem Dessa situação Do primeiro casamento Que resulta No divórcio E chega Essa segunda pessoa Oferecendo Tudo aquilo Que ela não encontrou No primeiro E Por se tratar De emoção A gente acaba Não controlando Quando a gente Tá doente Da emoção E ela foi Se deixando Envolver E daí Foi um relacionamento Ao longo Do relacionamento Ela foi vendo Que realmente Aquilo ali Não Era uma solução Completa Pro que ela precisava Era uma parte Sim Né Porque Numa parte Do problema Realmente De alguma forma Resolveu Mas no todo Complicou mais É Que aí você Encontra outros Problemas É Né É E eu acabei Vivendo muito Tempo com ele Mas assim Numa luta Numa inquietação Numa Uma coisa que não Sabe Aquela coisa Em busca de algo Não tinha paz Não tinha E eu não sabia Imagina Aí o que que aconteceu Eu acabei decidindo Separar Mas era meu primo Né Eu pensei Meu Deus Mais uma Pro meu currículo Ai tadinha Falei Como que eu vou O que é que vão falar De mim Como que eu vou Falar pro meu pai Que a mãe dele É a irmã do meu pai Meu Deus Falei Gente Como que eu chego Pro meu pai E falo que eu vou Separar Meu pai vai Vai ficar decepcionado Comigo Né Porque assim Eu sempre admirei Demais meus pais E eu nunca Quis decepcioná-los Mas a gente Acaba Né Não tem jeito Mas meu pai Ele é muito assim Ele é incrível Assim Tem os defeitos dele Mas eu cheguei E falei Pai Não dá mais E ele conhecia Ele conhecia A história Aí ele já falou Sabia Ele sabia Porque por outro lado No meu segundo casamento Eu fui sufocada Demais Foi Eu vivi sufocada Sendo vigiada Sendo Eu não tinha paz É aquele amor tão Que sufoca Sufoca Sufocamento E eu não queria mais Eu queria respirar E eu tinha dois filhos De um outro De um outro relacionamento Que precisavam de mim E ele também dava uma E ele não deixava Eu ter tempo Com meus filhos Complicado Então foi assim Uma luta muito grande Eu tomei uma decisão Falei Chega Eu vou separar Acabou Não quero mais E pronto E aí foi E aí cheguei Com meu pai Falei Meu pai falou Filha Se é isso que você quer Vai em frente Eu falei Nossa Meu Deus Falei Uff Aí eu falei Tá bom pai Porque não dá mais O senhor sabe O senhor conhece Eu tipo ainda quis afirmar Falei O senhor conhece O senhor sabe como é Ele falou Fica tranquila Não dá Não dá Aí eu fui E cheguei E separei Falei E foi difícil Não foi fácil Porque ele também Não queria aceitar Mas acabou acontecendo E eu fiquei solteira Solteira Né Aí Aí eu fui Em busca Talvez Do que eu Do que eu Não sabia Nem o que era E eu fui Conheci várias pessoas Pessoas maravilhosas Me relacionei Relacionamento de amizade Círculos de amizade Ambiente Eu ia em festa Eu ia em show Eu Tá começando a aproveitar mais Eu curti O pau torou Minha filha Pra resumir O pau torou O pau torou Eu fui Custir Custinesmo Não Isso é verdade Eu nunca escondi nada Do Bruno Sabe Tudo Tudo Aliás Deixa eu falar Uma coisa aqui Que eu acho Que é muito importante Talvez você tá Assistindo aí A gente Ouvindo toda essa história E me vendo como pastor Né E se questionando Mas como pode Um pastor Casar com uma mulher Divorciada E ainda duas vezes Eu prego uma palavra Na qual eu acredito Nela E eu só prego Porque a vivo E essa palavra É a palavra De um novo começo E não é porque Você tem uma história Que essa história Ela te anula Que essa história Ela rouba de você O seu valor Não Apesar daquilo Que acontece Conosco Na nossa vida Dependendo da forma Como você olha Ou isso vai te destruir Te anular Pra sempre Ou Vai fazer de você Uma pessoa forte Madura Saudável Vai te fazer conhecer a Deus Conhecer quem é você E o propósito Que ele tem pra sua vida Amém Então A gente precisa Desprender o coração Da gente Desses preconceitos Que a religião A sociedade Vai estabelecendo Sobre As pessoas E sermos livres Pra gente viver E se dar uma nova chance Também Talvez o que você Tá precisando aí Do outro lado É De uma nova chance E não é que outra pessoa Te dê uma nova chance É de você Se dar Uma nova chance Eu acho que é importante A gente falar isso Muito bom Porque as vezes as pessoas Elas ficam questionando É Um divórcio Um abuso Sei lá Um abandono Uma rejeição Não faz de você Uma pessoa pior Ou melhor Não mesmo Faz de quem te rejeitou Faz de quem Te deixou Faz de quem Te desvalorizou Uma pessoa pior Não você Você tem que continuar Sendo Essa pessoa Que você é Amém Porque é o que o outro Pensa Não é quem você é O que o outro Pensa não diz respeito A quem a gente é É Eu sempre falo Que a gente só Consegue Entregar Aquilo que a gente tem É Então Uma pessoa Que está ferindo A outra Ela tem ferida Dentro dela Tem A pessoa que tem amor Ela entrega amor É Você não dá O que você não tem É E outra coisa E uma coisa Que é assim Muito importante As vezes a gente Passa por essas coisas E a gente se culpa Né Então quando você Antes de você se culpar Para um pouco E se dê uma chance Né De você pensar Não A culpa não é minha Porque E eu já ouvi Eu tenho ouvido isso Na igreja As pessoas falam Mas eu acho que comigo Né Alguma coisa comigo Mas não é Não é comigo Porque olha tudo Que eu passei Né E olha Depois eu fiquei solteira Vivi um tempo solteira E como Deus Cuidou das coisas Para eu me aproximar Do Bruno Uma história Que eu nunca imaginei Que eu nunca pensei Que quando Isso começou A acontecer O povo ria Começou a rir Falou O que? Não Você está brincando Foi um auê Não Porque Passou pelos dois Casamentos A fase solteira Que pipocou Olha Eu O que eu casei Com 17 Comecei a namorar Novinha Com 12 Casei com 17 Pronto Eu vivi essa fase Que eu não vivi De juventude Depois A chape esquentou A chape esquentou E daí A gente se conhece Nessa fase Muito bom E você Sempre ali Na sua vida com Deus Buscando Enfiado em igreja 24 horas Sem cessar Esperando No tempo Esperando Pela mulher E eu tinha um pensamento É Eu disse Se eu não casar Até os 30 anos Eu vou assinar Um compromisso De celibato E vou viver Integralmente Para a obra Já pensou Menina Olha que eu cheguei Nos Glórias 47 do segundo tempo Foi na prorrogação Meu Deus Porque em 2014 A gente se conheceu Como a gente falou No final do ano De 2014 Para 2015 Ela acabou O namoro E essa foi Uma situação Muito interessante Porque Ela viveu lá Uma situação E ela me ligou Nossa gente Ela disse Bruno O que é que eu faço Conta aí O que que aconteceu Em 2014 Nós fomos passar O Réveillon Eu, minha família E o meu ex-namorado Na praia E lá Eu acabei Acabei Exagerando um pouquinho Bebi um pouquinho a mais Passei um pouquinho Do pô Na passagem do ano Você sabe E aí já viu Aí assim A gente acaba Que sai um pouquinho Da casinha E eu acabei Menina Mas só que tinha Uma coisa Sempre que isso Acontecia No dia seguinte Eu ficava péssima Ai é horrível isso Eu já passei por isso Sabe aquela ressaca Moral Muito pior Muito pior Muito pior Do que a ressaca Da ressaca Mesmo A ressaca moral Me matava Essa me matava E toda vez No dia seguinte Eu tinha a tal Da ressaca moral Mas eu já tinha O telefone dele Então no dia seguinte Quando da noite Que isso aconteceu Ligue a job Tá com problema Ligue a job Pastor Bruno Brito Eu levantei Menina E aí Já me vieram Com uma cobrança Tipo assim Já a primeira palavra Que eu recebi Da pessoa que tava comigo Era assim Poxa Você não podia ter feito isso E tal Coitado Ele também tentou Me ajudar Mas ele acabou Piorando um pouquinho A minha consciência E eu peguei Falei Não Eu quero ficar sozinha E saí assim Fiquei sozinha Peguei o telefone Falei Eu vou ligar pro Bruno Liguei pro Bruno Falei Bruno É o seguinte Aconteceu isso 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 E eu fiz E eu tô péssima Tô péssima Acabada Eu tô numa vergonha Eu tô assim Detonada Eu não posso Eu não quero Eu não quero isso pra mim Porque isso não me faz bem Ele virou pra mim E falou assim Isso Isso me marcou demais Ele falou assim Vanessa Não se martiriza Por isso Mas sabe o que que acontece Você expõe você É você que tá sendo exposta Não é ninguém É As pessoas que viram Que estiveram Ninguém tá nem aí É Agora A exposição que você Você tá se expondo De uma forma Que você não precisa Pra que isso Por que isso Aí eu chorei Refalei Que eu não sou assim Que eu não queria isso E tal E naquele dia Eu acho que Assim Deus deve ter falado comigo Que Que eu Que eu não queria mais aquilo Chega Chega Já tinha dado Já tava bom Eu também tinha idade Tenho filhos Sabe assim Que não Não é pra ser assim E eu acabei Chamando Né A pessoa E falei Olha É Vai embora Né Porque a gente Eu não tô bem Eu não tô bem E É melhor você ir Eu preciso ficar quieta Ficar só Eu tava Sabe assim Fervendo 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 Mal Com Tudo que podia Tá de ruim Tava na minha cabeça Aí eu No dia seguinte Eu acho que o pessoal Vinha um pessoal E ele acabou vindo De lá pra cá Eu nunca mais o encontrei Uau Porque eu decidi Não continuar aquilo Aquilo Eu não queria mais Não Nem Não era o relacionamento Era aquilo Que eu tava vivendo Sabe Aquela vida Que eu estava vivendo Eu não queria mais Até então Não existia nada Assim Imagina Eu nunca Gente Pensei na moral O Bruno Um pastor Um rapaz Com 28 anos Eu Uma mulher Que já tinha 48 Tá 20 anos De diferença Nossa diferença E assim Eu fui embora E aquilo E assim Eu já tinha feito Psicólogo Pra todos os meus Problemas anteriores E minha mãe falava Pra mim assim Eu fui no psicólogo Minha mãe um dia Chegava Chegou pra mim E falou assim Eu acho que você Tá ficando mais louca Indo na psicóloga Eu falei Mãe Não é isso Pelo amor de Deus Porque você começa Indo no psicólogo Eu acho que você Começa a ouvir Algumas coisas E eu tentava Me posicionar E aí ela Ela é muito dura Minha mãe é assim Sabe rapadura Dura e doce É a minha mãe Ela é dura É doce Mas é muito dura E aí eu peguei Aquilo Eu decidi Naquele dia Quando eu ouvi ele Falando isso Que eu não ia viver Mais isso Essa vergonha Esse mal estar Você não ia se colocar Nesse lugar novamente Não Não Eu falei Não chega Não é Não dá pra mim Enfim Nós marcamos Aí eu fui embora Vim Começou o ano E nós marcamos um café Lá Nesse lugar aí Que ele falou Posicionado Não brinca com ele Não brinca com ele não Mas ele é muito manso É É Mas ele é muito manso A mansidão E aí ele Ouviu aquilo Menina E ele não abriu a boca Pra falar Um A De julgamento Sabe aquela pessoa Que eu até achei Que tava normal demais Assim eu pensei Será Eu falei Nossa Mas Ele não tá Nem se manifestando Eu tô falando isso Pra um pastor Falei misericórdia Falei Jesus Só Deus Eu falando isso pra ele Será Eu fiquei pensando Será que eu devia ter falado Né Bom Saímos dali E dali em diante Nós começamos A manter Uma conexão Né Um Em contato Que demais E aí ele vinha em São Paulo Eu ia E comecei a ir na igreja Ia Imagina Imaginem como Com a sainha curta Pra igreja A vergonha Se eu não tinha Meu Deus Por que ele não me falava Né Ele deixou Mas essa foi uma coisa Muito interessante Porque A gente se conheceu Enfim Eu era da igreja Ela não era E eu nunca chamei Pra ir na igreja Não Nunca falei De decote De saia De bebida Eu perguntava Mas eu perguntava A Jesse Essa saia Não tá muito Não Tá ótima Ele falava Ele falava Não Tá tudo bem Eu ficava Então tá bom Eu continuava indo Com as roupas Que eu usava Normal Não era Curtinha Mas era uma roupa Que mostrava as pernas E tal E assim foi E nós fomos nos relacionando E Deus foi Trabalhando Amém E foi Deus Porque não foi Não fui eu Não Não foi a igreja A gente foi se aproximando Se aproximando Até que a gente Conversou E aí A gente é o que Vamos ser amigo Vamos ser namorado Vamos ser o que Vamos namorar Só que aí namorar um pastor É Já era sinal de coisa muito séria E aí começamos a namorar Enfim Foi um auê Na família Foi um auê Na igreja Foi Meu Deus Foi uma confusão Foi geral Foi um tsunami Meu Deus Foi um movimento Um tsunami Que veio assim Como eu tava decidido A sair de casa Eu tava decidido Da mesma forma A ter esse relacionamento Com a Vanessa Uhum E o Senhor Foi trabalhando Na vida dela Amém Foi Foi fazendo realmente assim A obra que Deus faz Na vida de alguém Uau No coração Na mente Na forma de falar Na mente No coração E Você tá vendo Essa mulher que você conhece Maravilhosa Cheia de Deus Cheia de graça Admirada Respeitada Amada Pelos pais Pelos irmãos Pelos filhos Pelos netos Pelos meus pais Por minha família Por toda a igreja E olha como Deus é amor Né Isso é muito importante A gente falar aqui Porque O julgamento A religião Traz o julgamento As pessoas te julgam As pessoas Mas Deus A essência dele é amor Eu até falei A religiosidade A religião é boa Ela é boa A religiosidade é boa Não Ela é perversa Ela é maligna Porque Ela não tem misericórdia Ela não tem compaixão Ela não tem amor O amor de Deus Não tá na religiosidade Sim O que existe na religiosidade É juízo E condenação É Então Eu nunca blindei a Vanessa De nada Não Nunca neguei a história dela Nossa diferença A igreja olhou pra isso Fez o que quis Eu saí da denominação Onde eu tava Por causa Não por causa disso Porque no começo Eu tinha aprovação De todos Mas quando foi Conveniente Toda essa história Foi usada Contra 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 Então Foi aí que eu saí E o ano de 2017 Eu fiquei Todo sem igreja Até que A gente Teve um encontro Com o pastor Márcio Ele nos convidou Pra começar A lagoinha em São Paulo E começamos a igreja Tem Vai fazer Quatro anos Em março Do ano que vem Mas o ponto principal Dessa história É o seguinte Deus continua o mesmo Poderoso o suficiente Pra mudar a vida De uma pessoa E dar pra essa pessoa A oportunidade De viver uma nova história Sim Amém A gente é feliz Como casal Como homem Eu sou plenamente Satisfeito Como mulher Imagino também Que ela seja Mas como casal A gente é feliz Amém Sabe A gente se ama A gente é grato Eu não tenho filho Mas eu tenho seis netos Você imagina Quando o cabra é bom Ele já Nasce lá na frente Entendeu Então Tenho seis netos Que eu amo Como se fosse meu E uma igreja Uma igreja Que não é o nosso negócio É o nosso propósito Perfeito E a gente tem procurado Assim De alguma forma Através da nossa vida Ser Uma bênção Pra vida De qualquer pessoa Que chega lá Amém Pastor E eu tenho certeza Que vocês estão cumprindo Muito bem isso O propósito de vocês Porque É sobre isso É sobre Deus Ele sempre Tá pronto Pra te dar Uma nova chance Sabe Não importa o que você Viveu na sua vida Não importa Se você já foi rejeitada Se você já foi divorciada Se você foi largada Abandonada Isso não te define Não O que te define É o que a Vanessa fez É quando ela virou e falou Eu não aceito mais isso Agora eu quero viver Um novo começo Aí ela decidiu E Deus começou a trabalhar Trabalhar e trabalhar Né Isso é muito poderoso É muito E sabe uma coisa Assim O Bruno Ele não Eu era preconceituosa Óbvio Eu venho de uma família Que a gente Não era Evangélico Crente E eu tinha preconceito Realmente Porque a gente Ouve muita história É assim Agora uma coisa Que o Bruno Não tem É a religiosidade Sim Sabe essa coisa De crente Que não fica O pé do fulano Porque bebe Porque isso Porque aquilo Ah não Ele não Jesus andava Jesus sentava na mesa É isso que o Bruno Fala na igreja A gente tem que estar No meio das pessoas Pra gente Porque assim Nós podemos Refletir a luz Do Senhor E aquela história O sal só faz a diferença Fora do sal Exatamente Se ele ficar ali E ele E ele sempre Me deixou muito A vontade E tudo que aconteceu Na minha vida Toda transformação Que realmente Eu fui totalmente Transformada Não tem peso Não tem É Eu vivo Eu vivo em paz Se você falar Vanessa Como é sua vida hoje Eu tenho paz No meu coração Isso é Isso é Impagável Impagável E foi Aqui Até Entrando no assunto Do 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 Jesscast A gente gosta muito De ensinar Inspirar as pessoas Então eu creio Que com essa história Com a sua história Com a Com a história de vocês Muitas pessoas vão ser inspiradas E também é legal A gente falar Da sua família Que você Os seus pais Eles vieram De um contexto Super simples Né E hoje Eles Você é proprietária Sua família Tem Acho que é a maior A maior Empresa De De proteína De proteína Do mundo Isso é muito surreal É Né Isso é muito surreal Conta um pouquinho O papai começou Trabalhando Ele sempre A gente Ele sempre fala Que ele não trabalha Ele faz O que ele ama fazer E ele Meu pai sempre foi Muito trabalhador E ele começou Muito pequeno Matando um Dois bois No mato Assim Mas ele foi Pegando as oportunidades E ele fazia Qual a diferença Do meu pai Né Que quando a gente Pergunta pra ele A gente ouve ele falando É que ele sempre Teve crédito Porque a palavra dele Sempre foi Pôde ser uma palavra Confiável Então O que ele falava Ele cumpria Meu pai Ele nunca deixou De cumprir Nada 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 que ele falou Então ele falou Eu nunca tive dinheiro Mas eu tinha crédito E com o crédito Apareci as oportunidades Eu pegava dinheiro Eu pegava empréstimo Eu pegava pra pagar depois E assim as coisas As coisas foram acontecendo E foi crescendo Vieram os filhos Nós somos três irmãos Mas homens E três mulheres E com isso Os meninos começaram A trabalhar muito cedo Meu pai sempre foi um homem Que delegou muito as coisas Muito legal Mas ele delegou Mas nunca esteve longe Ele delegou Mas estava junto Se os meninos errassem Ele deixava errar Mas ele estava junto Pra corrigir Pra ajudar a consertar Então ele sempre foi assim De te colocar a coisa Na sua mão E acreditar Que você é capaz Muito bom E isso a gente pensava muito Porque a gente não queria Nunca decepcioná-lo Nunca assim Quebrar aquela confiança Isso pesava muito na gente Então desde novinho Meus irmãos sempre trabalharam Quando eu casei Com 17 anos Eu tinha essa coisa Primeiro eu queria ser juíza Eu queria ser delegada Eu era metida Ser brava assim O povo Minha filha fala Que eu sou brava demais Eu que sei Mas eu tinha essa coisa De querer ser independente Financeiramente Ter minha posição e tudo Mas aí o que aconteceu Eu comecei a estudar Mas casei muito jovem E não tive como terminar A faculdade E tal Parei Depois foi tudo acontecendo Eu Quando eu casei Mudei pra Formosa No interior de Goiás Eu comecei a dar aula De inglês No colégio das irmãs Das freiras E dos padres Dos Dos padres Tinha um colégio dos padres E o colégio das freiras E aí Eu não sei nem Quem falou Acho que eu fui lá E falei que eu falava inglês Se queriam Precisavam de professor E eu comecei a dar aula E eu largava as crianças Em casa E ia dar aula de inglês Meu inglês era muito bom Na época e tudo E eu Mas aí quando a Andressa Quando o José Antônio nasceu Passou quatro anos Eles são quatro anos de diferença A Andressa nasceu Com um ano Eu decidi operar Que eu não queria mais ter filho Eu tinha vinte Vinte Nossa foi cedo né Vinte e dois anos É com vinte e dois Vinte e dois Vinte e três anos Eu já operei Nossa Foi Então eu operei Pra não ter filhos Uma decisão Que eu nunca me arrependi E não é fácil isso Porque né Às vezes Tanta coisa acontece E eu decidi Cheguei pro meu pai Falei Pai eu quero trabalhar Na empresa Ele falou Que que é isso Trabalhar na empresa Frigorífico Era coisa Muito É muito homem É muito masculino Tem aquela coisa De ser homem Aquela coisa De dentro da matança Muita coisa assim né Então eu falei Não eu quero trabalhar Me deixa trabalhar Aí meu pai ficou achando Aquele muito estranho Sem pé nem cabeça né Mas aí chamou E eu ficava insistindo E falava Minha mãe Mãe eu quero trabalhar E minha mãe ficava no pé dele E aí ele Um dia Ela chamou ele Chegou Ela chamou ele E falou A Vanessa As meninas Aí ela falou Eu e minha irmã As meninas querem trabalhar Por que que você não Coloca elas pra trabalhar Ele falou Mas não tem lógica Essas meninas Trabalhando no frigorífico Não tem nada a ver Essas meninas Tipo assim Não vão dar conta Menina né Vida dura Não é assim Aí eu falei Aí ela chamou Até um dos meus irmãos Na época Ele sentou E aí o papai falou Falei Olha fulano A Vanessa E o Valério Estão querendo trabalhar Mas como assim Você está louca Minha filha Imagina Trabalhar Vocês vão dar conta Não Vocês Vocês têm filhos Vocês têm casa Qualquer febrezinha Que o Antônio A Andressa O Andressa Tiver Ai sabe Não posso ir Porque fulano Está com febre E trabalho Não se mistura Com família Então é assim Se vocês falarem Trabalhar Vocês não vão poder Faltar não É trabalhar Vocês vão ser Como qualquer um Funcionário ali dentro Eu falei Faz um teste Me deixa trabalhar E me deixa ver Vamos testar Ele falou De certo Ele falou Eles falaram Vamos dar uma chance E aí nós duas Começamos Mas menina Era cada dia Que era um choro Chorava igual Duas loucas Porque eles pegavam Pesado com a gente E eles eram muito Assim Jovens E ansiosos E tudo E aí a gente Saia de lá Hoje É o último dia Amanhã a gente não volta E assim foram Vinte e tantos anos E a gente Continuou trabalhando Demos nossa participação Que eu acho Que foi assim Super bacana Super importante Nós fizemos Nós cumprimos Nossas obrigações Nós viajávamos Cem quilômetros Pra ir e voltar Eu tinha filhos Eu mesmo trabalhando Eu cuidava dos meus filhos Nunca deleguei A parte de criar filhos Pra ninguém Apesar de Apesar de ter Quem cuidar De quem olhava Mas eu que dava Notícia de tudo Que é totalmente diferente Que aí É quando você fala Mas você não pode ser Uma empresária Focada Porque ou você Vai ser boa Como empresária Ou você vai ser Boa como mãe Porque alguma coisa Você vai falhar Então nesse ponto Eu acabei decidindo Priorizando Ainda mais Que eu tinha separado E que eu não tinha O apoio do pai Aí eu falei Bom Eu não vou assumir cargos Porque aí eles falavam Você quer assumir isso Mas aí é assim Você nem pense Em horário de sair Você não tem horário Pra nada Mas eu pensava Aí eu já não posso Então nós ficamos Um pouco limitadas Em relação a isso Mas eu não me arrependo Em nenhum momento Porque Graças a Deus Meus filhos são bem criados Os dois moram aqui em São Paulo Os dois já trabalharam na empresa Uau Uma Minha filha decidiu sair Mas ela teve um negócio próprio O meu filho hoje trabalha Tem um cargo de confiança Que legal Ama a família Ama os tios Ama assim De paixão que ele faz Que demais E nós somos uma família assim Que sempre na nossa família Sempre teve uma história assim A gente não emprega parente Ótimo É Porque essa coisa de Em relação a agregados A genro Nora A gente sempre teve Essa 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 teoria Esse cuidado Porque assim Ou você acaba estragando O relacionamento Você vai ter que De repente Uma hora Despedir alguém E você acaba Estragando aquele relacionamento Que você poderia manter Então isso sempre foi uma regra Muito bom Nunca se contratou parente Pra trabalhar Junto E a gente às vezes Nem entendia Ficava meio chateada Mas hoje faz total sentido É assim Faz total sentido E nós nos livramos De muita confusão Por causa disso Amém E o começo dessa história Pra cá São 68 anos São 68 anos Que meu pai Tem construído Uma história Uau E falando na sua família Que você falou São 68 anos Inspirando Fala aí pra galera Três maiores aprendizados Assim que você Aprendeu com o seu pai Na história dele Com o seu pai Da sua mãe O que eles construíram Três maiores coisas É assim Primeiro Talvez não seja Primeiro Mas a união Da nossa família É uma coisa Que nos fez crescer Nos fez chegar Onde nós estamos Passar por todos Os problemas Que nós passamos A determinação Que sempre foi Muito Muito definida Essa determinação De fazer De querer fazer De querer fazer E buscar E alcançar o objetivo E E a confiança Eu acho que A confiança Muito bom Entre os colaboradores Entre Entre toda a família Entre toda a empresa Todo mundo Que você Que eu acho Que trabalha lá Que você Perguntar São 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 pilares Que a gente Tem Que Que é assim Esse aí E a gente Não abre mão É União Determinação E confiança E o que você Falou sobre delegar É muito legal Ele delegava Mas ele estava presente Então você precisa Confiar Para você poder delegar Mas você também Precisa estar ali Ao lado Para você Apoiar Direcionar Porque Se você não delega A pessoa não aprende É Se você Não delega Você se sobrecarrega Se você se sobrecarrega Você perde a oportunidade De crescer Porque depois Que meus irmãos Entraram A empresa cresceu Tudo começou a mudar Tomar uma outra proporção Uau Mas E se você Delega E não assiste Você pode também É É É Errar muito Porque aí pode Pode ter danos Que você não Né Não volta Porque O grande A grande coisa ali Foi meu pai O peso que meu pai tinha Junto com os meus irmãos Era assim Incrível A palavra do meu pai Né O ok final Do meu pai Era importante Para todo mundo Muito bom Então apesar de ser Os meninos à frente Meu pai estava sempre junto Dentro de toda essa história Da Vanessa Tem um acontecimento recente Que eu acho que é muito válido Da gente compartilhar Aqui Porque nos últimos tempos Foi um dos maiores aprendizados Uma experiência muito forte Que a gente viveu Amém Por tudo que ela passou Né Claro Tem O ex-marido Que é o avô Que é o avô dos netos Né Já tem É casado Tem a sua família São três filhas E tal E tem os dois filhos Com a Vanessa E os seis netos Com a Vanessa Que no aniversário dos netos Eles sempre vêm com a família E a gente acaba ficando junto Eu percebia que quando Esses encontros Estavam para acontecer A Vanessa ficava muito inquieta Claro Não foi fácil Cada um sabe a dor que sente Né A ferida que dói Mas Num dia A gente estava indo Para a casa da filha dela Eu disse para ela Nessa Você fica Isso ainda mexe Muito com você Eu acho que você precisava Colocar um ponto final Nessa história Resolver isso De uma vez por todas Mas como que eu faço isso? Ai 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 Você tem que Pedir perdão E liberar perdão Mas eu pedi perdão? Mas eu não fiz nada? Como assim? Ele que tinha que me pedir perdão Como assim? Eu disse Mas aí é que tá Perdão Não é para quem Tem que pedir perdão 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 é para quem é maduro Para pedir E para liberar perdão Uau É a parte mais madura Que sempre vai fazer isso Então Você pensa Em quem você é Nessa história Ai 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 pesou né Não Quando ele falou isso Assim Porque a questão é que É Eu nunca fui Lá Em nenhuma circunstância Em nenhum momento Onde eles estavam Mas eles vinham Aqui Em algum Muito pouco Mas vinham E sempre Não cumprimentava Aquela coisa pesada Aquela coisa que ficava incômoda Não fluia Não era fluido Eu já pensava Oh Jesus Lá vou eu Vou ter que enfrentar essa Então eu já ficava Sem graça Já não tava muito achando bom E tudo E quando ele falou isso Eu pensei Gente Mas que absurdo Depois de 30 anos Depois de tudo que eu passei Eu pedi perdão Ai eu até olhei pra ele Falei Que que é isso Falei Porque ele não viveu Não foi ele que viveu Na hora eu pensei É fácil É fácil falar Porque ele não viveu Então Bom Mas aquilo me incomodou Eu falei Bom Mas eu sou madura É Você viu como Muito bom Eu falei Madura eu sou Como assim Pra quem é maduro Quer dizer que eu sou Eu sou Imatura Falei Não Isso eu não aceito Eu falei Epa Tem alguma coisa aí Eu vou pensar nisso E aquilo ficou martelando E teve aí Uns quatro encontros Sei lá E chegou um dia Que na casa da minha filha Nós dois fomos pra lá E estavam todos eles Ele, a esposa As três filhas Os namorados, o marido Minha filha O marido Meu filho A esposa Eu e ele E aí Ficamos A mesma história Chegou Não cumprimenta Passa Cumprimenta todo mundo E eu sentada E eu quieta Mas nunca pensei Eu não tava me sentindo preparada Eu pensava Gente vai ser Até eu pensei Vai ser hilário Eu pedir perdão Mas bom E aí eu fiquei Aí teve Ficou lá Todo mundo Se divertindo Aí dando risada Conversando E conversando com ele E super Batendo papo E tal E eu meio de Né assim Porque eu não Não sentia também Confortável De chegar na conversa Eu não achava Que tinha nada a ver E aí Ele desceu Porque um dos netinhos Desceu Alguma coisa aconteceu Ele falou Eu vou lá embaixo Ver fulano Aí ele desceu E me largou Só lá Pra despedir Porque ele já tinha despedido Eu peguei Despedir Dos meus filhos Despedir De todo mundo Assim Tchau gente Até tal E saí No que eu saí Uma coisa me segurou Assim Deus falou Falou Vai ser agora Aí eu parei Assim Sabe aquela coisa De segundo Assim Você vai pedir perdão Agora Ai Jesus Aí eu virei Pra trás Assim E ele tava sentado Aqui De costas De costas Pra mim Eu peguei E pus a mão Assim Essa mão no ombro Dele assim Ele chega Acho que ele quase Pulou da cadeira Eu falei Eu queria Falei o nome dele Falei Eu queria Eu queria Falar uma coisa com você Ele fez esse orou Meu Deus Eu falei Eu queria Te pedir perdão Caso eu tenha feito Por qualquer coisa Que eu tenha feito E que tenha te magoado Não 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 Que isso E aí eu falei Não E eu queria também Liberar perdão Pra você Por tudo Que já aconteceu Uau Ai menina Aquilo ali Foi assim Todo mundo ficou em choque Todo mundo levantou Meus filhos Começaram a chorar Uau Amém Minha Nora Começou a chorar Aí Só ele Permaneceu sentado E aí A esposa dele Levantou E ela virou E falou assim Eu queria falar também Eu posso? Eu falei Pode Ela falou Eu também queria pedir perdão Pra você Porque eu acabei Me envolvendo Eu acabei Me deixando envolver Pela situação Eu era imatura Quando a gente Não tem filho A gente não entende Mas eu queria pedir perdão Porque eu me envolvi Em coisa que eu não Precisava ter me envolvido Não deveria ter me envolvido Você me perdoa? Eu falei Perdoa Perdoa sim Ela falou Então posso te abraçar? Você me dá um abraço? Eu falei Dô Tudo bem Claro Aí a gente se abraçou E ali foi um chororô Tal E a minha filha Virou pra mim Virou assim Falou Uau Eu não esperava Nunca pensei Que eu fosse viver Pra ver isso Uau E aí veio Me beijou Me abraçou Minha nora veio Tia Eu queria te pedir perdão Por qualquer coisa Se o que eu fiz de errado Falei Tá perdoada Eu te amo muito E a gente Aquilo ali se resolveu Zerou a quilometragem Glória a Deus Trinta anos depois Meu De uma luta De uma briga De adoecimento emocional De Sabe De desconforto De perder tempo Perder momentos importantes Perder momentos da vida Que Tão preciosos Que nós perdemos Literalmente Trinta anos depois Eu cheguei E falei Eu queria te pedir perdão Mesmo se eu achasse Que eu não Deveria Não deveria Aquilo resolveu Acho que Tudo Porque agora E depois nós já nos encontramos Cumprimenta Isso foi muito interessante Esse Encontro Depois Porque Eu acho que foi a testificação Que foi muito genuína Né Ness Foi Porque a forma de receber Já foi diferente A forma de cumprimentar Totalmente mudou tudo Foi diferente E foi no aniversário De uma das netinhas E A gente estava Na casa nova E Todo mundo Da festa A gente acha que o povo não vê Mas todo mundo está vendo De repente o povo Estava todo mundo Olhando pra gente Sabe por que Sabe o que a gente estava fazendo A gente chamou O ex-marido E a esposa Pra ir mostrar a casa Então Imagina a cena Tá eu e a Vanessa Dentro do nosso quarto Mostrando Pro casal Meu Deus Mostrando a nossa casa Pro casal Glória a Deus Então Mas de uma forma muito natural O que é que o perdão faz É É muito importante O perdão Ele não Ele não Traz de volta O tempo passado Mas ele restitui A qualidade Do tempo Que você ia Continuar Perdendo Ao longo da vida E ele cura Ele cura Porque curou Engraçado É muito impressionante Se a gente sabe Se a maturidade Se o Bruno Vem antes E fala isso antes Então assim Pra quem Pra quem tem Algo que eu possa falar Perdoe Mesmo que você ache Que você não precisa Perdoar Perdoa Porque quem vai ganhar É você Se a pessoa Não te perdoar Qualquer coisa Que acontecer Não tem problema Mas peça perdão E perdoe Porque isso Vai te adiantar Muita coisa Vai te tirar Muito peso E vai te dar Uma qualidade de vida Muito melhor Amém Glória a Deus Uau Poderoso Que você possa Perdoar E liberar E liberar Perdão Perdoa Peça perdão E libere perdão Porque se você Tivesse Você também Foi muito sábia Porque você poderia ter Chegado e falado assim Ah não Eu te libero Perdão Não Primeiro você pede Mesmo que você ache Que não precisa Porque com certeza Precisa A gente sempre Infelizmente A gente é imperfeito Você vai errar Com as pessoas E aí depois libera E aí se instala O amor A restauração Da família A união Da família Amém Isso é Forte Porque eu precisei Quebrar todo Um orgulho Claro Seu orgulho Ficou aqui No momento Você fala Poxa Eu vou me rebaixar Isso Mas não Na verdade Você vai estar assim Na verdade Eu Sendo elevada Exatamente E foi maravilhoso Amém Muito bom Agora vamos Para o nosso momento De perguntas e respostas Quanto será Que Bruno conhece Nessa E Nessa conhece Bruno Vamos lá Gente Para o jogo De perguntas e respostas Do Fala Casal Caixinha está ligada Gente Como vai funcionar Aqui ó Deixa eu arrumar o microfone Vocês estão aí Com a canetinha de vocês Eu vou fazer Eu vou falar E um vai ter que escrever Do outro Então vocês tem Quinze segundos E quando o alarme Apitar Apitou Fechado Então vocês tem que escrever Rápido Tá bom O quanto você conhece Você vai fazendo as perguntas Eu vou falar Tal coisa É uma por vez Isso Uma por vez Ah tá Tá bom Um E é dois E é três E Já Peraí Não aciona ainda Comida preferida Um do outro Já Vai Olha A Vanessa foi rápida Forte Já foi Três Dois Vamos ver Bruno fala da Vanessa Rabada Rabada Tá certo ou tá errado Bruno Frango Frango tá certo ou tá errado Você tem que ser verdadeiro Tá certo Os dois acertaram Tá certo Pontos Agora vamos lá Vamos lá É Segunda Data do primeiro beijo Já Misericórdia Vai Vai Não Não pode colar Não pode colar Foi Forte Acabou Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Gente Os dois erram Então tá um a um Por enquanto Foi lá naquela saletinha Lá do seu apartamento Da Lapa Mas isso já era dezesseis Não Era quinze Ah então errou Forte Ninguém acertou Eu acertei O Bruno acertou então Você acertou Pontos pra ele Claro que acertei Peraí Que dia que é o nosso casamento Março Março De dois mil e dezessete Sete Onze Sete Que dia do beijo Ai gente Foi abril de dois mil e quinze Tá mas e o casamento É dia sete Dia nove Ó lá De março De dois mil e dezessete Eu sabia que ia acontecer isso Maravilhoso Vamos lá Pra terceira Número três Qual o lugar que Cada um gostou mais De conhecer no mundo O lugar favorito do mundo Do mundo Valendo Que a Nessa mais gostou E o Bruno mais gostou Vamos lá Peraí Desculpa Eu tenho que responder pra ele É o dele É o dele Não Então é o outro Tá tá Deixa eu ver Já tá pronto Ah tá Peraí Qual que é o da Nessa Maldivas Tá certo Nova York Tá Tá certo Na verdade é o mesmo conceito Bora Bora e Maldivas Eu ia falar Bora Bora Ponto 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 Então o Bruno Tá ganhando Agora É Essa é Profunda Uau Vamos lá Preparado Um arrependimento Uau Peraí Em relação ao O É Um arrependimento dele Dele? É Que você acha que ele Teve na vida E você que acha que é Nessa Eu acho que é Dela não tem Me conhecido Eu acho que não tem Conhecido ela Os dois acertaram Então é isso Boa! Podia ter sido antes. Muito bom. E agora, a última. Agora essa tem que ser muito específica. Ai, Jesus. Um sonho ainda que os dois não realizaram. Uau. Um sonho que a Anissa quer realizar e um que você quer realizar. Vamos lá? Vamos ver, Anissa? Um sonho ainda que o Bruno quer realizar. Não sabe. Não sei escrever. Um sonho que o Bruno quer realizar, eu acho que é eu não sei se eu posso falar assim, mas em relação à igreja. Eu acho que é pregar pra outras nações. Acertou? Ah, sim. E Anissa? Viajar o mundo comigo, claro. É um sonho, Anissa. Isso eu quero. Então, quem ganhou? Acho que foi ele. Bruno! Aê! Foi pelo beijo. Foi pelo beijo. Essa data do primeiro beijo pega, hein? Essa data pega. Agora, vamos lá. Você... Aqui já foram tantos que a gente se perde. Pode colocar aqui. Ai, agora, como você ganhou, você vai tirar um papelzinho e Anissa vai ter que fazer o que... Cair aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É brincadeira, é brincadeira. Jesus. Tantantantã. O que será que vai sair, meu Deus? Não. Jesse. Não. Jesse. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá, Anissa. Você só vai ter que dançar. A pisadinha todavia me alegra. Podem dançar juntos, vai. Som na caixa. Que sim. Vai, vai. Dançar? Pode tirar. Não. Não, pode. O pé? É. Tá doida. Vai. Pode tirar. Agora, vai aqui, ó. Vai. Vocês dois juntos. Vai. Aumenta aí o som. Ah, não foi? Vai. Só foi. Vai. Tá bom, não. Chega. Vai. Tchau, Tusson. Tá bom, porque ela tá se animando muito. Aê! Palmas! Fala, casal. Gente, vocês gostaram da brincadeira? Amamos. Amaram. Coloca aqui, de volta. Só pra gente dar umas risadas, quanto cada um conhece muito. Então, estamos vendo aqui que Bruno tem pontos. Bruno, ele é mais observador. Aê! Aí, ó. Eu certeza que eu também não ia saber. Gente, eu não sou ligada em data. Eu esqueço. Muito faço. Ai, gente, eu amei estar aqui com vocês. Obrigada. Foi muito especial. Fala, casal. Espero que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham gostado de compartilhar e reviver todas as histórias. Pra compartilhar os aprendizados com você que tá aí na sua casa. Então, escuta de novo. Pega os aprendizados. Anota aí. E pra gente finalizar, Bruno, fala um versículo que tá aí no seu coração. Que você tem meditado nessa última semana pra inspirar a galera. Salmos 27. O último verso diz. Espera no Senhor. Tende bom ânimo. E ele fortalecerá o teu coração. Amém. Eu acho que essa questão da espera nunca cansou tanto o ser humano como nos tempos de hoje. Esperando a pandemia passar, esperando pra ver o que vai acontecer, enfim. Esse contexto de espera é um contexto angustiante. A Bíblia diz que a expectativa adiada adoece a alma. Mas a nossa força está no Senhor. Pra gente continuar sendo capaz de esperar e não precipitar e também não atrasar aquilo que Deus fez pra acontecer no tempo certo. Uau. Amém. Glória a Deus. Amém. E a gente tem que agradecer, Jess. Pelo convite. Por todo mundo aqui. Super obrigada. Ah, amém. E a gente amou o convite. É uma honra pra gente. É, a honra é minha. Obrigada. É a primeira vez que a gente compartilha assim. Imagina. Sistematicamente, né? Gente, então deem muito valor. Assistam de novo. Manda esse Jesscast pra mais e mais pessoas entenderem o que Deus pode fazer. Como Ele restaura. Porque Deus é amor. O resto é criação e é invenção da mente humana. É, é verdade. É isso mesmo. Amém? Então fica ligado, gente. Próxima segunda-feira, Jesscast aqui pra vocês. Coloca nos comentários o que vocês acharam. Segue lá o Pastor Bruno, a Pastora Vanessa. E fica aí com a gente pra gente sempre aprender mais e mais. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.